Supremo XW2DV É possível jogar os primeiros God of War no PS5 pela PS Plus? Porque eu fico toda hora pesquisando isso na internet, mas não acho nada que esclareça se isso é possível ou não. Eu acho que não, mas eu também não sei muito bem. The Solarverse5681 Qual personagem você gostava, mas atualmente você não gosta, e o contrário? Um personagem que eu gostava bastante quando mais novo e que hoje simplesmente eu repudio É o Buu da Mansão Fossa e para Amigos Imaginares Agora, uma personagem que eu não gostava muito, mas hoje eu admiro bastante, é a Nani de Lilo Street Fiesta da Alma 361 Porque os super-heróis usam cueca por cima da calça, tem dois motivos bem específicos O primeiro de tudo é porque facilita diferenciar o torso das pernas quando você vai desenhar E segundo de tudo, isso faz referência àquelas pessoas mais fortes que usavam uma espécie de cueca por cima da calça E aí colocar o personagem usando uma cueca por cima da calça dá uma arma de virilidade, força Esqueleto, VT, qual o vídeo que fez seu canal começar a crescer? O vídeo que começou a fazer meu canal crescer foram Ataques Suícidas Parte 2 Porque aí surgiu um cara chamado Matheus Luiz Otero Que aí ele começou a ficar pedindo vídeos e aí pra frente foi só subindo Omni-Fan, fala os animes atuais com uma dublagem merda A maioria tá tendo uma dublagem bem qualquer coisa Imagina o crossover do álbito de Ben 10 de Força Alienígena com algum anime Talvez com solo 11, não sei Qual é o melhor uniforme do Batman nos filmes? Não pode animação Com certeza é o Batman lá do Christian Bale Fala uma lenda urbana que te perturbou muito a ponto de não dormir direito A história do Sr. Boca Larga, mas não é a história lá daquela creepypasta Sr. Boca Larga Estou falando aqui de uma lenda urbana bem da minha cidade Blue Hat 3.604 Porque a grande maioria dos mods Fright Night, Frank King Tem o tema de algo que contém direitos autorais Como Sonic X Exo, Sad Mouth, Riot Media, etc E não só um monte de terror Até os mods normais tem alguns conteúdos que contém direitos autorais Como Sonic, Mario e essas coisas Hoje em dia raramente a gente acha mods com personagens 100% Originais com Witty, Garzello e etc Porque esses personagens são os mais populares e chamam a atenção O que esse tal de agenda woke eu não estou entendendo nada Agenda woke geralmente são coisas relacionadas à extrema esquerda Envolvendo mensagens tipo pró-aborto Ou permitir que crianças façam a transição de gênero Ou por exemplo você muda a etnia, a sexualidade O gênero e às vezes a nacionalidade de um personagem pré-existente E quando você faz isso você simplesmente fala Ah não gostou porque você é preconceituoso Você é ista, você é fóbico Então é geralmente isso Nicolas BJ2WT O que você faria com uma máquina do tempo? Talvez evitar assassinatos e acontecimentos históricos cruéis O Kratos tem chance de derrotar os deuses de Rickort e o Ragnarok do anime? Talvez O Rick Sanchez tem chance de derrotar o Black Hat? Não Você escolheria 5.000 de QI ou super-forças sobre-humana? Talvez 5.000 de QI Mateus00Gamer3 Como derrotar o Lobo da Morte? Seja mortal ou por exemplo seja muito bom de luta e não subestime ele O Pooh Kung Fu Panda superou o Mestre Hugo? É difícil dizer porque eles nunca se encontraram depois do Kung Fu Panda 3 e não dá a entender nada O Ben pode virar Transformer? Sim Qual desenho bom teve o pior reboot? Facilmente o Thundercat's Roll Se o Itch não tem poder fora de Derry Como ele matou aquele cara que tinha sido morto na banheira? Se não me engano parece que aquilo era mais um trauma do que a influência do Itch Qual o animatrônico mais poderoso? Talvez aquele Golden Freddy ou Spring Yard Sei lá O Ben pode virar o animatrônico? Não O Ben é mais poderoso que a Feiticeia Escolate na teoria? Na teoria sim O Tartagira poderia vencer a Wanda dos cinemas? Não Apesar dele ser relativamente imune à magia A Wanda ainda poderia usar o cenário ao redor pra vencer o Tartagira Major Tom 4630 Qual o melhor personagem que com poderes de manipulação do tempo? Talvez o Professor Paradoxo? Fiesta Dalmatas 101 O que tem debaixo do capacete do Kik Butovsk? Em geral o cabelo dele, imagino O Centro do Universo Você gostou do anime de Castlevania? Só a primeira temporada que foi mais ou menos Depois foi só ladeira abaixo Porque essa nova temporada de anime Simplesmente uma porcaria Juliano Garcia 7500 Qual é a série que você gosta Mas muitas pessoas não gostam? E qual a série que muitas pessoas gostam E você não gosta? Bem, uma série que eu gosto Mas parece que ninguém dá a mínima É Cool Kids Agora uma série que todo mundo gosta Mas eu não gosto É The Big Bang Theory Qual seria a chance desses personagens aqui Sobreviver a espada do Void Mano, na sua opinião Qual é a técnica mais poderosa e eficaz Entre o instinto superior e o ego superior? Bem, cada uma tem uma vantagem Porque o instinto superior Permite que você desvie sem pensar Agora, o ego superior A vantagem é que ele não enfraquece Com o passar do tempo Pelo contrário Você se fortalece mais Mas eu acho que o instinto superior Porque ele parece ser mais equilibrado Mano, você acha que um filme estilo Daquele que o Deadpool Mata todo o universo Seria sucesso ou fracasso? Fracasso E esta Dálmata 101 Quanto a Barbie ganha Com todos aqueles empregos? Cara, eu não faço ideia Quantos empregos ela tem Mas facilmente deve passar Quase de um bilhão Puff, Coelho, South Park, Fan Numa batalha quem ganha? Shiluzai, Indolim, Maromba, Saitama, Máquina de Combate ou Goku? Eu acho que o Saitama Fora do posto Otaku O que você acha de títulos e thumbnails De jogos assim, novidade Novos personagens e itens E novo mais E na thumbnail E um personagem que não tem no jogo Mas quando você vai ver o vídeo Sai a ideia dos inscritos para o game Você acha isso um clickbait? Se sim ou não, por quê? Pois eu já vi vídeos assim no YouTube Sim, isso é clickbait Dependendo do clickbait Até pode ser meio desonesto Bluehair3604 O que você acha de desenho se retrata? Um pixel art como um desenho Em forma comum Imitando pixel art Ao invés de ser pixel art de verdade Tipo um desenho normal Só que todo quadriculado Eu acho tosco Exemplo Aquele episódio onde a Lana Joga o videogame do Lincoln Em The Loud House É meio estranho Parando pra pensar Por que a maioria das pessoas Que querem morar nos Estados Unidos São um bando de iludidos Que escondem os pontos positivos do Brasil E os negativos dos Estados Unidos Porque eles devem ganhar Uma comissão com isso Facilmente Yasmin Desenhos Tu conhece o Everson's Oil? Sim Já ouviu falar sobre The Taurune Outro jogo de Undertale Já devo ter ouvido falar Não me é estranho esse nome Shipar Scratch com o Grounded É incesto Nem sei bem de quem você tá falando Tu conhece o mundo do canibal? Sim Já ouviu falar do Dolinho? Já Victor Daniel Henrique Santa Você já viu o novo episódio Amizade Versário de Bob Esponja? O que achou? Não, eu não vi Porque eu não acompanho Bob Esponja já tem anos Caio Rolando Rocha 7.423 O Coringa poder olhar Para o rosto do Espantoide Sem sofrer nada Pois a mente dele Já é toda abacalhada Então não teria problema Eu acredito que sim Naka 16L Androide O que você acha Sobre a guerra de consoles? Ridículo Cine Na sua opinião Quais são os 10 animes Com piores dublagens Tem que dizer O motivo de cada anime Estar na lista Os 10 piores dublagens Animes ficam sendo Gintama Blue Dragon Glitter Force Fate Apocalypse Yamanda Kuhn Ico Incarnation Red Baroon Fate Extra Light Recore Soul Hunter E Megalobox Os motivos Por que são ruins? Simplesmente Porque são dublados Fora do eixo Rio e São Paulo E as vezes é dublado Lá nos Estados Unidos Tipo Miami Ou Los Angeles Gibis 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 do Mateus Quando você Quando você Ia revelar Que tu fez parte Do elenco De Tropa De Elite Bem Eu ia revelar Quando chegássemos A 10 mil Inscritos Mas agora Eu vou ter que falar Né? Sim Eu participei Do Tropa De Elite Blue 510 Cara Ficou sabendo Que o Chris Weds Diretor de Era do Gelo Está dirigindo Dois filmes Da Anna Purma Animation O primeiro filme Se chama Full A história contará Sobre o primeiro Peixe escalar Da água Para ter E o 2 Terá baseado No videogame Stray Do jogo Não, não fiquei sabendo Não Faz um iceberg The Loud House The Loud House A partir daqui Da temporada Caiu muito Muitas Flanderizações Personais A animação Piorou Em reduzir Episódios Em sentido Real Personais Irritantes Principalmente Chandler Eu sei que tem Muita gente Talentada Trabalhando Desenho A maioria É culpa Das empresas Mas o que você Concorda comigo É, tá, tá Eu acho que sim O pior desenho Na minha opinião É Big Nate E o seu Velma Esqueleto VT Tem algum Youtuber Que você Queria conhecer Pessoalmente De cabeça Agora Não Cine Jotain Na sua opinião Quais são os 10 animes Com a melhor Dublagem PS tem que dizer O motivo De cada anime Estar na lista As melhores Dublagens São One Piece Dragon Ball Z Death Note Nagatoro Sanfu Metal Kimei Shihutsu Kais Que estão na lista Porque bem Eles foram dublagens Com um elenco Muito bem escalado Muito bem adaptado As vozes são marcantes Já outros Como Mop Cycle 100 Backstreet Girls One Punch E Yu Yu Hakusho Também tem uma dublagem Fantástica Porque eles não só Fizeram uma boi Ou adaptação Fizeram vozes icônicas Como também Eles são incrívelmente Engraçados Colocando gírias E memes Para a nossa Realidade brasileira Fiesta Dawn Ata 101 Como funciona Uma pokebola Em geral É um artefato Que escaneia O pokemon E depois o captura Transformando ele Em dados Acho que é isso Basicamente Eu não entendo Muito de pokemon Roboleon Guy Qual é a sua versão Favor das tartarugas Ninjas A versão de 2014 Future Android 5374 O que achou De What If Da Marvel A animação Eu particularmente Gostei O que você achou De Tartarugas Ninjas Caos Mutante E Homem-Aranha Através da Aranha Averso Homem-Aranha Através da Aranha Averso Achei bacana Apesar de ter as minhas Essas salvas Agora Tartarugas Ninjas Caos Mutante Achei bem Ok Esqueleto VT Na sua opinião Qual filme Tinha tudo pra dar certo Mas deu errado E o que tinha tudo Pra dar errado Mas deu certo Um filme Que tinha tudo Pra dar certo Mas acabou dando Muito errado Foi Thor Agora um filme Que tinha tudo Pra dar errado Mas acabou sendo Muito bom É John Wick